Fala gurizada, bem vindos a mais um vídeo nossa série aqui de café na fazenda com Stardew Valley Bom, dia chuvoso legal Ah, pera aí, deixa eu liberar espaço vamos lá esse geode ok, ametista slime vamos lá, isso aqui eu posso ah não, isso aqui eu vou deixar aqui que eu vou aqui tá cheio né e aqui tem espaço, então vamos esse ovinho eu posso deixar aqui, esse aqui também pera aí, tá cheio vamos deixar aqui a nossa foice ah não, tem espaço aqui pô que eu vou botar aqui também vamos lá vamos lá legal humm deixa eu olhar aqui outras coisas ah ah, eu quero ir lá na só um segundinho aqui tá, tá tudo aqui, eu só vou aqui rapidão vamos lá humm ah ah bom bom, rapidinho agora vamos aqui não tem nada ali que a gente possa pegar vamos fazer o seguinte eu vou lá na Robin ver o que que eu preciso bom a gente tá com 14 power 200 eu quero ver exatamente o que a gente precisa pra tá aumentando a nossa nossa residência né aumentar a cozinha que eu acho que aí vai começar a ficar bem interessante hello 450 peças de madeiras tá bom a gente vai agora lá no blacksmith ou ferreiro ver se ele já tá com o nosso machadinho liberado se tiver vai ser sucesso que aí é rapidão eu imagino pra cortar uma árvore grande a gente perde bastante tempo bom ele já tá aqui na frente vamo lá eita uma blackberry tá então não tem muita coisa pra gente fazer aqui não o jeito é ir pra mina você vai querendo cortar umas árvores aqui mas não vai ter jeito não opa tem outra aqui legal deixa eu só aproveitar enquanto isso dá uma olhadinha aqui pra me lembrar a gente precisa de cristal se for fazer mais uma aqui é só hum hum ah legal então vamos avançar aqui deixa eu fazer o seguinte se eu organizar agora sim bom madeira nunca é demais deixa eu ver o que que nós temos aqui tá vazio aqui tá vazio aqui hein deixa eu ver aqui nossa muito escuro hein o que 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 tem aqui o que que tem aqui? ah é uma pedra aqui não da pra enxergar nada bem escuro mesmo ahn bom tá tá nada aqui não vou ficar perdendo tempo com essa pedra aqui não e gastando energia né também que eu já até tenho bastante energia pra gastar vamos lá vamos lá cá nada porra tá foda aqui hein mano ó nada oh oh finalmente caraca o tanto oh ou ouro ouro bom a gente achou uma saída só que importa se leva 86 tá ouro hein olha isso bom não tem nada aqui vamos lá 22 já caraca esmeralda esmeralda uuuuh tem um negócio verde aqui hein mano outro esmeralda vamos pegar aqui que tá vindo em algum lugar a daqui beleza ok beleza vamos descer vamos voltar aqui ah cristal cristal importante já chamou outra fácil vamos só dar uma olhadinha né bom aparentemente tem nada não vamos descer logo que a gente não perde tanto tempo assim sim e estamos no level 87 ah hum legal legal opa ah é sério isso tá tá ui já tem uma escadinha aqui legal ver se tem só mais uma coisa pra cá tem mais um ouro aqui ó se tente e pega nossa nossa mano tô com muito ouro até deixar 36 ó vamos lá leva 89 não estamos mal não errou irmão ó foda que eu erro ele o que será isso ah a gente já tem aquela paradinha pra completar lá hein só falta o earth crystal lá que eu não sei como é que fala eita tem uns bonecos diferentes aqui hein travou hum hum vamos dar aquele rolezinho aqui né legal bom nada beleza beleza level 90 o que nós temos aqui opa espada de obsidium hum vamos testá-la esse aqui de quanto 29 a 20 30 a 45 eu vou deixar ela aqui e essa aqui ohohoho curti já legal ohohohoho tamo daquele jeito nossa senhora podemos escolher 3 vamos nessa aqui nossa senhora beleza beleza o que que a gente tem aqui pera 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 o que que é isso aqui hum é mais uma paradinha que a gente tem ok alright vou mandando pra cá hum hum mais carvão ai ai eu não consigo pegar ai eu não consigo pegar então vamos fazer o seguinte bom vamos ver o que que nós temos pra cá vamos ver o que que é isso aqui tá aparentemente aqui não tem grande coisa não a gente pode voltar sem pressa no outro dia beleza vamos ver se amanhã pelo menos o ferreiro conseguiu terminar o nosso machado né mano tô precisando de árvore agora poxa foi legal cara consegui pegar uma espada da hora já dá pra deixar outra guardada caramba como tá escuro aqui chovendo beleza produtivo produtivo beleza beleza não ah inventário tá cheio vamos fazer o seguinte tem problema não a gente entra aqui vamos descansar engraçado que ele não descansa se não tiver com ai uou vamos lá mais uma proficiência a gente pode craftar esse loom hum beleza ó dá pra fazer aí sistema de luz hum hum belo progresso 6 da manhã vamos fazer o seguinte aqui a gente joga isso esse esforço esse esforço aqui a gente vai também esse esforço aqui a gente pode levar isso aqui também hum 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 tá o que que eu tenho aqui 56 de ouro eu tenho duas iron bom aqui eu tenho 5 vamos ver se eu tenho mais aqui em outros ah sim 103 beleza tem bastante que dá pra gente fazer aqui ó o que dá pra gente fazer aqui ó esse daqui a gente já cata já tem mais um aqui beleza beleza mais um opa bastante aqui em aham vamos botar essas vamos lá vamos lá nossa que burro véi não é aqui ó uma duas vamos lá três quatro não então isso aqui a gente bota aqui ok o que que nós temos a cá beleza então vamos lá nós temos isso legal mais sementinha de girassol que a gente pode deixar aqui eita eita beleza beleza então vamos fazer o seguinte hum o que eu tava pensando aqui que eu esqueci eu preciso eu preciso ah tá eu preciso do cadeia isso aqui vamos lá vamos lá beleza esse daqui no meio que não tem como molhar cuidado com a água e galinha hum 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 ah tá esse aqui eu preciso ah tá esse aqui eu preciso aparentemente é isso aqui só mas aqui a gente já pode guardar vamos aproveitar esse aqui e a gente já bota mais um ovinho vamos dar uma olhada vamos dar uma olhada ok opa nice imagine eh copa boa eu não preciso ferreiro ou o senhor blacksmith e tomara que ele tenha terminado né porque meu cara demora velho o dia 11 isso me lembra aqui ah tá esse aqui não se você quisesse as que eu tinha tudo bem fora isso no way a faim ali legal vou dar um ovo pra jorge tem tempo que ela não vê um e aí e aí agora vamos olhar aqui ó joe de emily 2 devagarinho nós vamos indo quero testar aqui o nosso machadinho da estrela hum hum já temos uma aqui é eu achei que seria mais rápido talvez eu gaste menos energia não sei mas bom coloquei 21 né madeiras vamos ver se ele melhora a questão de eficiência vamos ver aqui se coletar 21 aí eu já tô ligado que quem que tá tá show não 15 17 tá então não sei o que que é de bom que tem isso aqui não na verdade eu preciso de 450 pra aumentar lá minha cozinha beleza nossa 450 é muita madeira velho 3 horas da tarde não vai dar tempo quer dizer não pra comprar hoje né estamos em 107 vixi vamos lá vamos lá vamos lá beleza 145 e contando caraca mano é muita madeira velho está bem louco estamos chegando na exaustão ali ó aí vamos comer uma barra dá uma melhoradinha assim né meia boca meia boca beleza beleza pegar nossa machadinha aqui decobre não cheguei nem na metade cheguei na metade cheguei na metade agora é muita madeira velho vamos ver o que que vai aumentar ali é deixa eu comer isso aqui primeiro beleza beleza 260 agora pô pô bem na esperança que ia ser mais rápido podia ser né velho pô sacanagem tá tá o que que eu tenho aqui nossa mais nada 305 e aí ganho beleza que beleza mais um meu Legal vou botar mais de blueberry aqui Não Nossa, que animal Agora sim Beleza, vamos botar mais esses aqui Beleza Beleza Mais um episódio chegando ao fim Legal Nice Bom, com isso a gente termina o 11º dia da estação de outono Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau